Olá a todos os seguidores e seguidores do site canal MS Wiki, aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais uma novidade aí do Windows 10 versão 2004. Vou mostrar aqui para vocês o que teve de novidade em relação a parte de recursos opcionais lá dentro de aplicativos e recursos. Vou abrir aqui configurações, aplicativos, aqui temos recursos opcionais, vou clicar aqui, até aí tudo bem, não teve nenhuma alteração em relação às versões anteriores. A mudança está aqui, adicionar um recurso, agora nós podemos selecionar vários recursos para adicionar em uma única vez. Só vim aqui, clico em instalar, ele já vai instalar todos os recursos que eu selecionei aqui, claro. Vamos comparar na versão 19.09 como que é isso daqui, eu vou dividir a tela aqui, Vou colocar aqui do lado esquerdo, versão 2004, vou pegar a tela de configurações aqui, essa escura aqui é a versão 19.09. Vou clicar aqui em adicionar um recurso, olha que diferença. Primeiro que ele já nem abre para mim uma outra tela igual ele abre aqui, para eu selecionar um ou vários recursos que eu quero adicionar à parte. Aqui eu tenho como escolher somente um por vez. Escolho um, instalo, escolho um, instalo. Então essa foi a mudança aprimorada em relação a essa parte de recursos opcionais dentro da versão 2004. É isso, mais uma novidade compartilhada com vocês, espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.